Uma colisão envolvendo um carro Monza Azul e um caminhão Mercedes-Benz 710 Vermelho assustou os moradores do bairro São Francisco da Guarita no início da manhã desta terça-feira em Parnaíba. Segundo informações, o Monza trafegava pela rua Caramuru no sentido do bairro Piauí quando foi colhido pelo caminhão, que seguia pela rua São Francisco em direção à rua Niaguera. Devido ao forte impacto, o Monza perdeu uma das rodas dianteira. Felizmente ninguém ficou ferido. O pelotão de policiamento de trânsito PPTRAN foi acionado e esteve no local realizando a perícia do acidente e a remoção do Monza Azul, que apresentava irregularidades em sua documentação.